A etapa 10 do Control Journal fala sobre a lista de mercearia principal, que é a que eu tinha falado com vocês. Ela faz duas listas, a lista da dispensa e a lista da mercearia, mas você pode fazer tudo numa lista só. Igual eu deixei essas listinhas aqui, olha, você pode fazer assim também, você vai fazer aquilo que funcionar melhor pra você, tá bom? Então você vai criar uma lista que vai ser prática, por exemplo, aqui eu já deixei impresso, então quando eu sei que eu tiver que ir no supermercado comprar verduras e legumes. Aí a minha intenção é fazer tipo assim, ó, ah eu preciso comprar verduras e legumes ou mandar o meu marido ir no supermercado. Então o que você vai comprar? Aí você coloca aqui na frente duas beterrabas, três cenouras, quatro tomates, então eu pretendo fazer assim. De lapiseira pra poder apagar ou então em cima desse plastiquinho aqui com aquele pincel que dá pra apagar também. Então isso aqui são listinhas bem práticas, você pode deixar impresso já, cortadinho, rápido e fácil, sempre à mão. E agora a gente vai pro plano, pra etapa 11. O plano básico, o plano semanal da etapa 11 fala dos focos do dia e ela fala que lá na etapa 2, né, que a gente viu agora mesmo, fala sobre colocar sete, fala sobre separar uma parte pra plano de voo semanal. Então aqui, olha, na parte de plano de voo semanal, a gente vai colocar o foco de cada dia. Eu comecei com o domingo porque eu gosto de começar a semana no domingo, então eu coloquei aqui, olha, imprimi lá no site da Aninha do Oliveira. Eu vou olhar aqui pra vocês o blog, qual que é, e vou deixar, tá, pra vocês, mas eu imprimi tudinho, é, esse blog aqui, ó, Casa Fly Blog Spot. Ela já deixa tudo aqui só pra gente imprimir tudo prontinho, beijo pra ela, porque ela foi um amor deixando pronto. Enfim, eu falei com vocês que a gente vai começar a entrar a fundo mesmo no foco do dia, então já é até bom a gente já deixar impresso aqui na sessão de plano de voo semanal, ó. Deixa uma aba de plano de voo semanal pra você poder colocar o foco de cada dia. E aí tem segunda-feira, terça, que é o dia da Missão Mimo, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira é pra destralhar e pra planejar uma noite romântica, ou até mesmo um passeio com as amigas, ou uma coisa que te faça bem. E no sábado, que é o dia em família, já deixa tudo impresso, gente, que a gente vai entrar nessa, nessa, no foco do dia a partir de segunda-feira, tá? Mas já tem que estar no nosso control journal. Agora a gente vai ver o que tem pra, o que tem pra etapa 12. Enfim, a etapa 12, que é o livro de endereços, é, eu acho bacana, se você quiser fazer, você pode fazer, mas geralmente vende aquelas agendinhas, umas pequenininhas, umas maiores, que tem endereços e telefones já tudo direitinho. Aqui ela fala pra você fazer tudo separadinho, A, B, C, D, do abecedário, que vai ser muito bacana. As pessoas da sua casa, a sua família vai gostar de ter essas coisas à mão, do que só, geralmente a gente tá tão acostumada a ter tudo no celular, né? Mas você pode fazer isso à mão, que é uma, uma forma diferente de cativar a atenção e também, no momento que você tá apressado, às vezes não sabe onde o celular tá, você já sabe onde que fica o endereço e o telefone do que você precisa. Então a etapa 12, a minha etapa 12, eu coloquei, eu não coloquei aqui nessas partes, eu mostrei pra vocês já que vai ficar nesse caderninho aqui. Você pode separar um caderninho de endereços ou pode fazer uma aba própria só pra isso, tá bom? Agora vamos ver o que tem na etapa 13. A etapa 13 fala sobre as ferramentas da Flylady, que são dicas, informações, você pode inclusive criar uma aba aqui com algumas dicas, ou então você pode deixar na lista de favoritos do seu navegador, aqui eu já tenho os favoritos, olha, tenho vários favoritos e eu deixo aqui uns próprios de limpeza, que eu já falei com vocês, da limpeza de banheiro, fazer misturinha pra limpar os vidros, tá vendo? Esse site aqui, Cleanpedia, eu já deixo ele nos meus favoritos porque tem várias dicas de limpeza, de organização, dicas de misturinhas caseiras que você pode fazer, isso tudo baseado em informações de profissionais, tá gente? Não é coisa que a gente inventou não, por isso que eu gosto de ter esse site à mão, porque tem tanta informação hoje na internet que às vezes a gente nem sabe se é verdade. Então, nessa etapa 13, você pode fazer, imprimir algumas dicas e colocar uma aba própria pra isso, pra você já ter à mão, ou então você pode fazer o uso da internet, né? A etapa 14, ela fala de divisórias mensais. Aqui nesse texto, ela dá uma lista bem detalhada de como fazer isso, que você vai colocar os calendários de janeiro a dezembro, e aí você vai colocar os divisores, cada mês você vai trabalhar num calendário, por exemplo, começando, o meu eu coloquei só, eu não coloquei todos os calendários de uma vez, não, coloquei só um, por exemplo, mês de maio. Aí eu venho aqui em maio e já marco as datas importantes, o que que tem pra fazer, aniversários, eventos, eu já deixo aqui, e tenho o planner semanal, que eu deixo aqui no planner semanal o que que eu preciso fazer durante a semana. Ele é um pouco maior, cabe mais coisas, mas às vezes eu tô me perguntando se tem necessidade de eu ter o planner semanal e esse calendário maiorzinho com espaços. Então, talvez eu passe a usar só esse calendário, vou ver como que vai ser daqui pra frente, e já tenho esse calendário aqui com os feriados nacionais e estaduais, né, já falei com vocês. Então, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer uma aba só de agenda, igual eu fiz, vocês podem fazer, ou então vocês podem acrescentar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, até dezembro, e ir trabalhando, colocando cada coisa no seu devido mês, tá bom? Mas aí você vai fazer do jeito que você achar melhor. Se você achar melhor, você pode acessar o site, que lá você vai saber o que ela fala de acordo nas palavras dela, tá, gente? Mas é basicamente isso, essa informação pra você, cada mês, você fazer o planejamento, não tentar fazer tudo o ano, do ano todo, pra você fazer por mês, pra você não ficar sobrecarregado, e também não passar vergonha, esquecendo aniversários, etc. A etapa 15 fala sobre números de emergência, e também já abranchei, né, esse caderninho aqui que eu vou deixar, então eu vou colocar aqui, olha, por exemplo, aqui eu coloquei um papelinho desse aqui, pra números da minha família, aí coloquei um outro papelinho pra eu anotar número de coisa de plano de saúde, e vou adicionar mais um pra... Vou adicionar mais um aqui de... Deixa eu arrancar aqui. Vou adicionar mais um de números de emergência. Por exemplo, números de médico, da polícia, do bombeiro, então eu vou deixar tudo anotadinho aqui nessa aba aqui, tá bom? Então, aqui, ó, ela ainda coloca aqui, liste o número dos médicos pediatra, médico geral, médicos especializados, centro de controle de envenenamento, hospital, veterinário, aí ela fala que você pode sempre precisar desses números. É importante você deixar a informação do cônjuge, telefone, telefone dos parentes mais próximos, número das escolas, reclamação de seguro, telefones de gás, água, esgoto, eletricidade, telefone de encanador, eletricista, reparador, carpinteiro. Eu vou tentar deixar esse arquivo pronto pra vocês lá no site, tá, gente? Pode me cobrar, pode perguntar, ah, Riala, tô querendo, porque aí eu vou deixar lá no site pra vocês lerem com calma, ou vocês podem acessar no site do Flylade mesmo, pelo Google Chrome, e pedir pra traduzir, tá bom? Também fala sobre uma aba que você pode deixar nesses números de emergência, por exemplo, nesse caderninho aqui, eu posso adicionar mais uma aba sobre instruções em casos de emergência. Eu achei muito bacana, principalmente pra quem tem filhos e trabalha fora, você deixar um negocinho desse aqui, por exemplo, como desligar a água, como você pode, você sabe desligar o aquecedor, você sabe desligar onde fica a caixa de eletricidade, onde são as válvulas de água, então eu achei muito interessante, e é bacana pra quem tem mais pessoas morando em casa, eu acho bacana deixar essa parte, uma parte de instruções no caderninho de anotações, de emergências, de endereço. Então, depois de você ter terminado todas as 15 etapas da construção do seu Control Journal, tem as outras sessões, sessão de foco espiritual, então pra cada dia ela tem uma mentalização, por exemplo, tipo um mantra, né, tipo domingo, eu até escrevi aqui, olha, na minha agenda, domingo é amor, disposição, felicidade, beleza, abundância, paz e saúde. É sempre bom, né, gente, a gente ter pensamentos positivos, por isso que eu coloquei aqui na minha agenda, no Planner Semanal, pra sempre estar à mão, pra eu sempre estar lendo e mentalizando coisas positivas. Então, ela volta a falar do horário semanal, que geralmente quer o foco da semana, né, e aí ela fala também de uma página de lista de virtudes, se você quiser adicionar, por exemplo, anotar numa aba dessas qualidades que os seus amigos falam que você tem, mensagens, você pode imprimir, toda vez que você estiver triste, você vai nessa aba pra poder ler e se sentir melhor. e também a sessão pessoal, que é uma sessão que eu coloquei aqui, que ela tem, que eu coloquei aqui, ó, lembranças, até colei um coraçãozinho pra ficar diferente, e aqui eu coloquei, eu já falei com vocês, né, coloquei cartinhas, lembretes, fotos, coisas que são especiais, pra eu poder me apegar mais ao Control Journal e ter mais prazer de pegar nele durante a semana. Ela continua com as indicações, ela fala que você pode criar uma aba de família e amigos com lista de ideias de presentes, pra dar pra família, pros amigos, cartões de agradecimento, cartas e etc. Você pode colocar também outras listas de compras, projetos, o diário de controle, gente, você vai fazer de acordo com a sua vontade. E aí e aí E aí